Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para fazer uma abertura de caixa da Natura junto com vocês, só de kit. Eu fiz esse pedido no último dia do retroativo. No último dia do retroativo não, gente, pelo amor de Deus. Teve o retroativo de sarrafo, tá? E eu tinha algumas coisas que eu tinha acabado aqui na loja, então eu aproveitei e fiz logo, tá bom? É só de kit. O pedido deu R$ 1.510,00, 301 pontos, certinho, tá? Vou estar mostrando para vocês o que eu pedi. E andei sumida, mas essa semana foi uma semana de prova para o meu filho. Ele estuda em colégio municipal aqui no Rio de Janeiro e as provas estão sendo feitas em casa. Então eu tinha que pegar no colégio, fazer a prova com ele e entregar a prova no colégio. Mas graças a Deus deu tudo certo, acabou. Agora é só começar a estudar de novo, né? E seguir a vida. Espero que vocês estejam bem, que a venda de vocês esteja boa. E não desistam. Foco que vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá? Vou abaixar aqui um pouquinho a câmera. A gente está abrindo. Vieram três caixas. A primeira caixa eu vou fazer dessa aqui fininha. A gente está passando algum tempo, né? Que tem que agir com a razão. Eu estava conversando com a minha irmã ainda agora. Que nós não podemos mais agir com a emoção, e sim com a razão. O nosso crescimento em tudo, né? Nós temos que agir, nós temos que ter sabedoria. Para a vida poder caminhar. A vida, os negócios. Ó, então aqui vinheram. Aquela caixinha de sabonete, daquele kitzinho que vem com álcool em gel, que custa R$ 26,90 na revista. Acho que eu pedi seis. Foram seis. Dois. Quatro. Seis. Não sei o que foi, mas é a Luna. Eu não estou lembrado agora o que eu pedi do Luna. Mas, do Sintonia, eu pedi três. Aquele que vem com a colônia, o Del e o sabonetinho. Eu pedi três desse kit do Sintonia. Esse do Luna aqui não estou lembrado, mas tem dois sabonetes líquidos do Luna. Foram dois. Ah, tá. Sabonete líquido é daquele kit. Daquele kit que vem o hidratante, o sabonete líquido e o outro eu não sei. Não lembro agora. Vamos ver. Quando a gente achar eu lembro. Pedi também três kits do Crisca. Choque. Esse aqui é o sabonete. Eu vendo o Crisca muito bem. Muito bem mesmo. Eu não esperava. Mas eu vendo super bem. Então, eu não posso deixar faltar. Eu pedi três kits do Kayak Ventura. Pra mim, que sou diamante. Gente, tá maravilhosa a promoção. Aproveitem. É muito bom. Muito boa essa promoção. Aí, aqui tem os três DEL. Vim, era aqui as embalagens. Isso aqui é o quê? Isso aqui é bolsa. As bolsas, dois kits. Uma amostrinha. E esse aqui são as embalagens. A embalagem do Ilia. Que eu também pedi. Tá? Essa daqui. As três embalagens do Ilia. E mais duas amostras. Essa aqui é de qual? Ah, do ou de pimenta. Esse aqui é resgate de ponto. Esse aqui. O resgate de ponto. Porque eu não tinha mais as sacolinhas. Eu gosto de resgatar sacola. Mas não tinha mais. A segunda caixa. Vocês estão fazendo bastante kit. Vocês já venderam alguns kits? Escreve aí nos comentários. Não esquecem de se inscrever no canal. Pra quem não é inscrito, curtir, ativar o sininho. Pra estar dentro de todas as novidades do canal. Ah, então aqui, ó. Tem os três Crisca-choque. Que eu pedi. Essas aqui são as Colônia. Esse aqui. São os três Cayaque Aero. Do kit. Aqui. E as duas miniaturas. Tá faltando uma. Deve estar na outra caixa. Do Cayaque Ventura. Pedi dois Homens Sagais. Kit também. Eu vendo ele bem aqui na loja. Esse aqui é o Sdel do Crisca-choque. Esse aqui são o Sdel do Ilia. São três, ó. Um veio até aberto. Três Sdel do Ilia. Eu vendo o Ilia também muito bem. Graças a Deus. Esse aqui é o gel. Do kitzinho de R$26,00. Que eu peguei R$6,00. Deixa eu abrir junto com vocês. Eu achei tão bonitinho na revista. Ah, é transparente. Olha que gracinha. Ah, eu amei. Vai ficar um kit lindo. Eu vou fazer no cachepô. Eu venho pra mostrar pra vocês. Ficou lindo, lindo, lindo. Gostei. Ah, peguei também um kit Seven. Seven, né? Eu chamo de Seven. Que vem com os dois sabonetinhos. O desodorante. O hidratante desodorante. O óleo deve estar na outra caixa. O sarrafo eu vou deixar pra mostrar depois pra vocês. Mais um gel. Ah, do kit aqui. Do Luna. Esse aqui é o hidratante. Então, esse aqui são os sabonetes líquidos. E esse aqui são os hidratantes. Pedi só dois kits só do Luna. Ó, mais um gel. E a outra miniatura do Kayak Ventura. Pedi também, que tava saindo pra mim, a 49 reais. Eu pegando quatro. Esse kit aqui do Framboesa e Pimenta Vermelha. Que vem com o Bora Express, o hidratante e a caixa de sabonete. Tava valendo super a pena. Valendo não. Tá valendo. E eu vou pedir mais. Eu creio que vai ser venda certa. Pedi quatro dele. Quatro. Esse aqui são as bolsas. Bolsa. E... Ah, esse aqui é a caixa do Luna. Pra depois montar. E mais bolsa. Mais bolsa. Esse aqui são os sarrafos. De sarrafo, eu ganhei um Del do Kamax. Dois caiaque aéreo. Eu vendo masculino muito bem. Nunca vendi na minha vida um feminino. Então, eu vou ter que arrumar uma estratégia aí pra poder tá vendendo eles. Porque aqui não tem saída de caiaque feminino, não. O único caiaque feminino que até hoje eu consegui vender foi o Oceano. Por incrível que pareça. Eu vendi todos que eu pedi. Mas caiaque clássico, caiaque aéreo, não tem saída. Nunca ninguém fez um pedido. E eu ganhei também esse hidratante aqui, flor de linche. Tá? Então, esses três aqui foram os meus sarrafos. Vamos abrir a outra caixa. A terceira e a última caixa. A maioria, eu vou separar os vendidos. Os produtos. Eu vou separar os produtos. Mas, se algum cliente quiser comprar o kit, eu vendo também. Não tem importância. Mas a minha intenção é vender separadamente. Vinheiro. Mais bolsa. Os quatro body express do desidratante. Eu não conheço essa fragrância. Eu vou abrir pra ver se é boa. Hum! Muito boa. Ai, vai ficar uma cesta linda, completa. R$ 49,00, três produtos. Gente, essa promoção tá maravilhosa. E a gente só ganha dinheiro se aproveitar a promoção. É desse jeito. Ó, o Sintonia. Os três Sintonias. Tá? Do kit. Aí, esse aqui é os três DEL. Do Sintonia. O sabonete eu já tirei na outra caixa. O creme de barbear do Homem Sagaz. E o DEL do Homem Sagaz. Esse aqui são os hidratantes de mão do Ilia. Esse kit tá maravilhoso. E o preço tá melhor ainda. Eu olho logo o preço. Ó, mais um sarrafo. Então, eu ganhei. Foi um, dois, três, quatro, cinco coisas do sarrafo. Meninas, não podiam ser a mesma fragrância pra fazer um kit? Olha que maravilha. Alecrim, salva e flor de lins. Eu não gosto de fazer kit assim não, com as fragrâncias diferentes não. Agora, se fosse a mesma coisa, hum, maravilha. Aqui vieram os cremes de mão daquele kitzinho de R$ 26,90. Vou ver a embalagem como é que tá. Ai, uma gracinha, olha, hein. Gente, que mimo. Tá um mimo. Que coisa mais linda. A embalagem tá muito bonita. Então, aqui tem mais quatro. Tem, esse aqui são as colônia, né, do Ilia. Aqui são três. O óleo 7, que eu só pedi um, um kit desse. Porque eu quase não vendo amendoza e canela. Não tenho pedido. E... Ah, e eu ganhei também o Mora 2. Do sarrafo. Ó, mais um sarrafo saindo. E pra completar o kit do Luna, um gel esfoliante. Eu vou pegar esse kit do Luna aqui e vou fazer com aquela banheirinha que eu peguei no meu mundo avão. Vai ficar lindo. E os quatro sabonetes do kit, framboesa e pimenta rosa. Eu acho que eu vou montar uma estratégia de venda e vou tá pedindo mais. Porque esse kit tá valendo super a pena. As revistas do ciclo 10. Mais uma do ciclo 9. E uma do ciclo 10. E a do... É vendedor do ciclo 10. Tá? Da consultoria, né? Vendedor não. Isso foi forte. Da consultoria. E mais dois sabonetes. Tá aqui na caixa. E as embalagens. Essas embalagens aqui é do kitzinho de R$ 26,00. Vieram seis. Então foi isso, meninas. O meu pedido. O vídeo já ficou longo demais. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. E que Deus abençoe vocês ricos e abundantemente. Tchau!